Tava passando correndo aqui com a nossa salamandra, até porque o nosso estado de emergência pra tomar uma água é crítico. Mas, olha só o que a gente tem aqui, um pequeno tubarão megalodonte, clássico né galera, clássico. Aqui caído, até poderia tentar comê-lo, mas infelizmente não faz parte da nossa dieta, né. Mas tá aqui ó, vamos indo porque o negócio tá meio perigoso, não dá pra ficar muito tempo sem tomar água. Vamos dar aquela aceleradinha aqui de salamandra. Consegui chegar aqui no local pra tomar água, perfeito. Tamo aí né, enchendo o bucho. Eu vou poder aproveitar agora e poder viajar a longas distâncias. Tá ficando de noite então, acho que eu vou esperar até ficar de dia, pra falar a verdade. Vamos girar aqui e ir correndo, tentar encontrar um lugarzinho pra nós. Antes eu vou dar uma leve migradinha, né, vamos ver se a gente já dá de cara com alguma coisa interessante. E aí se não, eu só procuro um lugar pra ficar mesmo. E ó que bonito, a pedra do estegossauro. É sempre lindo o dever. Cheguei aqui num laguinho e já tô vendo lá na frente, eu acho que é um caixa ou é um giganotossauro. É um giganotossauro? Parece que é. A gente como uma salamandra habilidosa, né, velocista, não tem problema em se aproximar. Tá ali, ele é um giganotossauro. Nem me viu porque a gente é pequeno. Opa. Ui, ele veio pra cima. Acho que eu não vi, giguinha. Eu vi tu se aproximando. Ó, uma ameaça. Peraí que eu vou pra baixo da água, eu nem olhei se tinha alguma coisa aqui. Mas, parecia muito calmo. Eu acho que só tem aquele giga aqui na redondeza. Vamos deixar ele ali. Vamos sair correndo pra cá. Eu acho até que ele nem vai tentar me perseguir. Ele parecia amigável. Mas, não podemos nos enganar. É, mas agora tá indo embora lá. Estamos agora com mais habilidades. Excelente pra gente poder caçar. Não que a gente vá fazer isso, né, já que a gente é uma salamandra. Eu, no máximo, vou sair correndo me defender. Mas, fato é que estamos preparados. Se chegar alguma coisa, a gente se defende. Não garanto que teremos sucesso. Mas, já é um pouquinho a mais aqui, ó. Acabei de encontrar aqui alguns peixinhos pra gente. Eu não posso vacilar porque eu já tava começando a ficar com fome. E, se eu fosse prolongar, é capaz da gente se perder aí. Nem encontrar nenhum outro lago. Ou demorar pra encontrar algum peixe. Tá tentando escapar da gente. Vamos lá. Toma. Nossa. Passei reto. Peraí, vamos pegar. Agora. Nossa. Quase, galera. Mais um pouquinho aqui eu vou pegar. Toma. Peguei. Aí, pirarucu. Pegado. Agora eu chego aqui, né, pra gente se alimentar. Porque eu tenho que sair da água. Pra ficar bonitinho. Aí. Pronto. Devoramos. E agora a gente descansa aqui, devidamente alimentados. No dia seguinte. E eu acho que vai dar treta aqui, ó. Tem um Deino. Eu acabei chegando em um lago depois de uma soneca muito bem dada. E temos aqui um Deino, como eu falei. E também tem um Eutriceratops. Ali está ele, ó. Na verdade, eu acho que tem outro Eutriceratops. E o Deino acabou fugindo. Provavelmente presenciou ali o outro Eutriceratops e ficou com medo. Tô chegando bem na mãe aqui. Na camufla. E ó. Ó, bonito, hein. É um casalzinho, será? E aí, galera. Beleza? Amizade aqui, ó. Relaxa que eu sou apenas uma salamandrinha. Ó, mandou amizade. Aquele Deino nem apareceu mais. Ó, mais uma amizade aqui. Tentando dialogar aqui com os nossos amigos. Vambora então. Vamos deixar eles aí. Aquele Deino tá por aqui, tá ali, ó. Ó. Ele tá ali só esperando. Os outros já saíram e eu vou sair também. Não, peraí, peraí, peraí. Tô ficando com fome. Vou ter que voltar aqui pra água. E aí a gente pega um peixe e já vaza. Eu também vou aproveitar e tomar um pouco mais de água aqui pra gente ficar, né? 100%. Quase peguei. Nossa, escapou da gente. Vem, peixinho. Peguei. Errei de novo, velho. Ah, agora sim. Vamos lá, vamos comer. Pronto. Vamos ter que catar outro. Porque eu acho que esse a gente não vai conseguir se estufar. Peguei. Aí, consegui. Vamos lá, devorar. É, isso também é meio pequeno. Mas eu acho que já tá tranquilo agora pra gente poder dar uma patrulhada, né? Uma explorada mais pro outro lado. Pronto. Agora a gente toma água aqui, ó. E fechou. Vamos sair antes que aquele Deino volte. Eu acabei dando de cara com um carnívoro aqui enquanto estava indo pra outro lugar. Só que ele não me viu, né? Eu sou baixinho, então não dá pra se camuflar aqui, ó. Eu ainda tô perto d'água, então qualquer coisa a gente sai correndo pra ela. Eu não sei porquê, mas eu tô com a impressão que ele tá me seguindo. Ele tava bem ali atrás daqueles arbustos. E aí voltou. Quando eu olhei pra trás. Ó. Ali ele, ó. Deu a volta ainda. Tá me olhando. Eu falei que ele tava me seguindo, ele tava ali antes, ó. Agora tá ali, ó. Ó. Eu sabia, velho. Corre, corre, corre. Eu acho que vai dar pra escapar dele. Ele tá ali, ó. Vamos mandar ameaça pra ele. Toma. Vou deitar aqui, peraí. Aí a gente já recupera, né? Claro. Ele não vai vir. Ou se ele vir, a gente consegue fugir. Oi, 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 oi. Ele tá bem aqui agora, ó. Tá bem pertinho. Ah, não. Tá o Deino ali, ó. É um Mosasauro, velho. Não, é um Deino. Ó o Moza. Toma. Qual é a Moza? Ih. Eu acho que ele vai falecer, galera. Vamos lá, vamos lá. Nossa, eu tomei. Tá fraco, tá fraco, Moza. Tá fraco. Toma, mordi. Ah, vai cair, eu acho, galera. Tô colado nele aqui, ó. Não vai aguentar. Ui, ui. Nossa. Peraí que eu vou ter que sair da água, porque já que tem o Mosasauro... Opa, opa. Nossa, agora tem esse Mosasauro. Eu acho que ele vai caçar o Mosasauro. Nossa, tô mordido. O Mosasauro quer virar terrestre agora? Bom, agora o Mosasauro tá no lugar dele. Tá na água, então ele tem uma vantagem. Eu não posso dar muita bobeira, porque senão vai sobrar pra mim. Eu já tô vacilando demais aqui, aliás. Tá mandando grito. É, ele não vai caçar agora que o Mosasauro tá perto da água. Nossa, mas vai grito alto, hein. Tá mordendo ali. Tá tentando pegar o Mosasauro. O Mosasauro tentou dar uma de terrestre. Só que não conseguiu. Tomou muitas mordidas. Ui, peraí, peraí, peraí. Ui. Quase me pegou, velho. Ó, aquele ali vai cair, galera. Não vai sobreviver, hein. Bom, vamos sair daqui. Vambora. E é isso aí, né, pessoal. Acho que vocês gostaram da nossa jornada. Espero que tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. Vou ficar deitado aqui. Provavelmente aquele Mosasauro, ele vai fugir dali se ficar muito machucado. E o outro cara já tá mega ferido também, né. Mas, bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Fui. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri